No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você aqui dois fornecedores, um que faz dropshipping, outro que você pode comprar um atacado, uma quantidade baixa também, você consegue tá comprando aí mesmo você que está começando agora. Eu vou te mostrar exemplos aqui de produtos reais que você pode comprar desses fornecedores pra você tá começando a vender aí através da internet, seja na Shopee, seja no Mercado Livre. Então o vídeo tá muito bacana, eu vou te mostrar aqui exemplos de produtos que você pode pagar a partir de 5 reais e 99 centavos e ainda assim ter lucro vendendo pela internet. E produtos também na Shopee com mais de 1.200 vendas que você pode utilizar um fornecedor dropshipping e não precisar ter estoque algum. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é inscrito no canal você sabe que o conteúdo aqui é de qualidade, já deixa aí o seu like pro YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas. Se você é novo por aqui se inscreva, ativa aí o bendito do sininho pra que você seja notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui nesse canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, seja muito bem-vindo. Eu sou criador do portal Clube Sua Meta, clubesuameta.com.br que é a nossa escola onde você aprende do zero como trabalhar pela internet. Tem o nosso suporte diariamente pra te ajudar na criação dos seus negócios aí online, seja no e-commerce, seja no marketing digital. Tudo em um único portal pra você ter acesso a vários treinamentos em videoaulas, uma comunidade completa. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Sou o dono da loja virtual Lucadam, lucadam.com. Você pode acessar depois aí se você quiser também. Nós não somos fornecedores, vendemos apenas no varejo para o cliente final. A nossa loja, se você quiser aprender também como criar uma loja virtual como essa, onde em uma única loja você pode vender produtos tanto do seu estoque, você pode vender por dropship nacional e também como afiliado. Isso mesmo, na mesma loja você consegue vender como afiliado, onde uma pessoa, por exemplo, acessa aqui a sua loja e vai encontrar aqui um determinado produto. Digamos que a pessoa encontrou um carrinho aqui como esse, ela clica e é direcionado, por exemplo, para a Amazon através do seu link de afiliado. Ela compra, você não precisa enviar nada. Tudo isso fica por conta do vendedor. Então você pode ter uma loja virtual desta forma, onde você pode ser afiliado da Amazon, AliExpress. Tudo isso eu ensino dentro do Clube Sua Meta lá no curso 6. Sem enrolação, vou mostrar aqui já para você um exemplo aqui de um produto que você pode vender. Então agora vamos lá rapidamente aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Olha só o exemplo desse produto aqui. Eu sempre falo que produtos de casa e cozinha são os produtos aí que mais vendem, né? No nosso e-commerce aqui mesmo é os melhores produtos. Porque não dá defeito, tem um público muito amplo, né? Não tem aquela limitação. Então compra homem, compra mulher, pessoas mais jovens, pessoas mais maduras, enfim. Então olha só o exemplo desse produto aqui, tá? Esse produto no Mercado Livre, ele está sendo vendido aqui nesse anúncio por R$124,10. A cada 34 visitas sai uma venda. Esse anúncio aqui, ele gera aí duas vendas aí por dia nesse anúncio só, né? Duas vendas por dia, algo em torno aí de 48 vendas que saiu aí no último mês. Então aqui a gente tem uma noção que de fato é um produto que vende bem. Então no anúncio R$124,00. No fornecedor R$54,99 você comprando aí no atacado. Já vou te mostrar o fornecedor. No caso desse aqui, você vê aqui que você vai pagar R$54,99. E aqui no Mercado Livre está sendo vendido por R$124,00. Se eu pegar aqui uma calculadora aqui rapidamente, só para a gente ter uma noção. Vou pegar aqui o preço exato, né? R$54,99. Então eu venho aqui e coloco R$54,99. Vai dar um lucro aí mais ou menos de R$35,01. Obviamente, se você é empresa, né? Você já é uma ME para cima. Você desconta aí o R$4,50 acima, né? Da nota fiscal. Se você é pessoa física MEI, você não paga a nota fiscal. Porque o MEI já paga aquela mensalidade lá. Então algo em torno de R$35,00. Se você utilizar uma embalagem. Não essa daqui, obviamente, que essa daqui é para Shopee. Mas uma embalagem parecida como essa daqui, você consegue mandar. Vou até pegar aqui para mostrar na prática. Que a gente faz o negócio na prática mesmo. Então esse tipo de embalagem aqui, que é um plástico bolha. Então esses produtos você consegue mandar desta forma. Porque são produtos que tem uma caixa bem reforçada já. Então não vai quebrar assim facilmente. Então ele já vem dentro de uma caixa. Então você usa esse tipo de embalagem. Que é exatamente as embalagens aí que nós utilizamos. Se você quiser indicação, lá na Lucadam. Vai lá em embalagem. Você tem indicação sobre isso daqui também. Esses tipos de embalagem aqui que nós utilizamos, tá? Então, deixa eu colocar isso para cá. Isso aí vai sair em torno de R$0,40 aproximadamente. Só para você que é iniciante e não tem noção. Mas tem a embalagem, tem isso, tem aquilo. Então você está vendo aqui um lucro de R$35,00. Vamos aqui a mais um exemplo. Olha só esse produto aqui, baratinho. R$17,99. Nesse anúncio aqui no Mercado Livre, conforme você pode ver. Então você vê aqui, R$243 vendidos até agora. No fornecedor, você vai pagar no atacado R$5,99. Estou mostrando primeiramente o fornecedor atacadista, tá pessoal? Então R$5,99 aqui no fornecedor. E R$17,99 aqui no Mercado Livre. Vamos mais um exemplo aqui. Sapateira de quatro andares vertical organizador. Você pode ver aqui R$15,99. Esse produto aqui, tá? No fornecedor. Olha só aqui no Mercado Livre. R$29,99. Você pode ver aqui que faz uma média de 11 vendas por dia. Então para você que, ah, eu quero vender iPhone. Porque é só iPhone que vende. Eu quero vender só relógio inteligente. Não pessoal. Tem vários tipos de produtos que para você talvez você, ah, mas o que importa é que o cliente quer o produto. A gente não cria um estoque para a gente ficar olhando para ele, né? A gente cria um estoque para vender. Então esse produto aqui, você pode ver aqui R$1.446 vendas. A cada 17 visitas sai uma venda, ok? A cada 17 visitas sai uma venda. Eu estou utilizando aqui a extensão Avante Pro. Lá na Lucadã você tem o link caso você queira também essa extensão. Então olha só que bacana. Mais de mil aqui, ó. R$1.446 vendas. Vendendo aqui, ó. Por esse preço aqui R$29,99. E aqui, ó. No fornecedor R$15,99. Mais um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um prato giratório 360 graus. Você vê aqui, ó. Ele vem com tampa aqui, né? Para beber e não derrubar a comida, né? Então aqui R$15,99 no fornecedor. Você comprando aí no atacado, tá? E antes que você, ah, mas no atacado, né? Quanto que é a quantidade aí? Já vou te explicar já já tudo isso, tá? Então R$15,99 aqui no fornecedor. E aqui, ó. No Mercado Livre, esse anúncio aqui. R$59 vendas já. R$48,79. Então dá para você ter lucro você vendendo isso daí. A cada 22 visitas sai uma venda. Então você vê aqui R$48,78 no Mercado Livre. E aqui no fornecedor R$15,99. Vou pegar aqui um outro exemplo. Olha isso aqui, ó. Lavadora de alta pressão. É como sempre fala aqui no nosso canal, né? Quanto o produto mais caro, quanto mais caro é o produto, maior será o seu lucro. Então não fique se iludindo achando que você vai pagar R$15 em um produto e vai ter R$20, R$30 de lucro. Não dá. Você consegue ter lucros altos no Mercado Livre, na Shopee? Sim. Mas para isso precisa ser produtos mais caros, obviamente. É um claro exemplo é isso aqui, ó. Lavadora de alta pressão. Portátil, recarregável para carros e limpeza em geral. R$174,99 no fornecedor. Olha só nesse anúncio aqui, ó, no Mercado Livre. R$279,00, conforme você pode ver aqui. Vamos pegar aqui a calculadora rapidamente? Pegar aqui a calculadora, colocar aqui, ó. R$175,00, arredondar aqui, né? Olha só, R$47,69 de lucro vendendo isso daqui no Mercado Livre. Volto a dizer para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para entender. Se você é uma ME, você paga a alíquota ali da nota fiscal. 4,5% para cima, dependendo do nível aí, da quantidade que você já está faturando. Mas pessoa física e MEI ainda não paga a nota fiscal. Vai mandar isso no saquinho daquele que eu mostrei e etc. Então, é um lucro aproximado, tá? R$47,69, conforme você pode ver aqui. Rodrigo, mas tem o frete do fornecedor até a minha empresa ou até a minha casa. Já falei isso aqui várias vezes, mas tem que repetir porque tem gente nova chegando aqui todos os dias. Quando você faz uma compra em um fornecedor atacadista, você vai comprar uma caixa lá com centenas ou milhares de itens. Deu lá R$100,00 de frete, R$50,00 de frete. O frete vai se diluir entre a quantidade de itens que tem dentro ali daquela caixa. Então, se tem 100 itens, deu R$100,00 de frete, você divide. Deu lá 2 mil itens. Tem lá, você comprou carregador, você comprou cabo USB, enfim. O frete vai se diluir de acordo com a quantidade que veio dentro da caixa. Então, você vai dividir a quantidade de produtos que veio dentro da caixa, divide ali pelo valor do frete. Então, basicamente, essa conta vai dar coisa de centavos o frete, ok? Então, você está vendo aqui, mais um produto bem interessante também. Olha só esse outro exemplo aqui. Isso aqui é um borrifador, jato, espuma, esguicho para carro, moto, etc. Limpeza aí no geral, R$62,99. Olha só no Mercado Livre, R$117,80, conforme você pode ver aqui. Eu poderia mostrar para você aqui vários outros exemplos, mas eu mostrei, fiz questão de mostrar apenas alguns produtos. O fornecedor que eu estou mostrando é esse daqui, o Timix.com. É um fornecedor que eu compro dele já, tá? Então, nunca tive nenhum problema, tá bom? Então, ah, Rodrigo, você é amigo do fornecedor? Eu estou mostrando para você um fornecedor que eu compro, tá? Então, a negociação entre o fornecedor, obviamente, é entre você e o fornecedor. Eu não tenho nada a ver com isso. Estou mostrando um fornecedor que eu utilizo. Tem vídeo aqui no canal já, eu recebendo compra que eu fiz nesse fornecedor. Não recebo produto de graça para estar fazendo um vídeo aqui, não é nada disso, tá? Só para deixar isso bem claro. Então, a compra mínima nesse fornecedor é de 500 reais. Você pode acessar o site aí, o Timix.com. Muita gente reclama, às vezes a gente não deixa link. Pessoal, o YouTube está reclamando, está prejudicando demais canais que fica deixando vários links na descrição. Então, é um site muito fácil de você achar. É só você digitar no seu navegador, o Timix.com. Simples. Ah, não consegui, não sei se é com X, se é... Coloca no Google, Timix, você vai encontrar. Timix.com, tá bom? Então, aqui você tem acesso a todos os produtos aqui. Tem vários produtos aqui, tá legal? Aqui você pode ver maiores informações. Você pode ver aqui o WhatsApp. Tem aqui as redes sociais. Entre em contato aqui pelo WhatsApp aqui, ó. Clica aqui nessa bolinha. Fala aqui com a Regiane. E você vai tirar ali todas as dúvidas que possivelmente você esteja no momento. Então, é um excelente fornecedor porque eles são aqui uma importadora. E o pedido mínimo é 500 reais. E geralmente, um pedido mínimo em uma importadora é 2 mil reais, 5 mil reais, algumas. Então, tá aqui um fornecedor que você que é pessoa física, você que é MEI, principalmente, aí, ó. Olha só que legal. Dá pra você utilizar um fornecedor como esse e ter uma boa margem de lucro. É importante você entender. Se você é um completo iniciante, tem gente que é assim, né? Muita gente me procura aqui no canal e fala isso. Rodrigo, eu sou iniciante. Eu anunciei lá. Não tô vendendo nada. Ok. Mas você já fez algum curso? Você sabe vender? Não, nunca fiz. Então, tem gente que tem um trauma, né? Com esse negócio de, ah, um vendedor de curso. Ah, um cara que só quer vender curso, isso e aquilo. Meu, se você não sabe vender, você precisa se capacitar. Você precisa, sim, fazer um curso e entender como que funciona. Às vezes, alguém manda um link aqui de um anúncio, a gente acessa lá. A gente acessa o anúncio e o cara não tem nem as 10 primeiras vendas ainda. Aí compra um monte de produto em uma importadora como essa. Nem sabe o que que tá comprando. Nem ativou o termômetro ainda. E começa a fazer um monte de coisa errada. Agora, se você é o bichão, você sabe fazer tudo sozinho, já sabe como ativar o termômetro, você já sabe validar produto, ok. Beleza, vai lá, compra e tudo mais. Se você não sabe, não tem jeito. Não dá pra gente ficar dando um suporte diário, né? Respondendo e-mail, respondendo no WhatsApp de pessoas que não são alunos, tá? Então, tem gente que acha ruim, xinga a gente, mas não adianta. Não adianta xingar, não adianta reclamar. Suporte fora do YouTube é só pra quem é aluno. Então, se você quiser aprender comigo, você pode estar fazendo parte do nosso portal. Se você não vai com a minha cara, não quer fazer parte e tudo mais, ok. Tá aqui um excelente fornecedor. Você pode se virar e fazer da forma que você achar melhor. É um fornecedor excelente que eu utilizo, tá bom? Olha só um outro exemplo aqui. Vou acessar aqui a Shopee já. Vou terminar o vídeo pra não ficar muito longo, mas segura aí pra você entender. Olha essa luminária aqui, ó. Luminária, lua cheia, 3D, abajur, R$24,99 na Shopee. Muita gente acha que só vende pela Shopee e tal. Não. Inclusive, eu comprei um produto, já tá fazendo um mês, que eu comprei pela Shopee, aqui de São Paulo mesmo. Eu estou no estado de São Paulo, vendedor também do mesmo estado, e tá levando um mês pra chegar. Então, a entrega da Shopee é uma porcaria. Essa que é a verdade. A gente vende lá, a gente anuncia e tudo, pra não ficar refém só do Mercado Livre. Mas a entrega do Mercado Livre, ela é infinitamente superior à da Shopee. Sem dúvida alguma, não adianta você, ah, não concordo e tal. 24 dias até agora pra chegar um produto que eu comprei na Shopee. O prazo de entrega, por exemplo, era hoje, agora foi pro final do mês. Ou seja, praticamente aí 30 dias pra receber um produto comprado na Shopee. Então, é muito importante você entender que nem todo mundo compra na Shopee. Eu mesmo só compro na Shopee quando realmente não tem jeito. Mas eu prefiro mil vezes comprar um produto no Mercado Livre. Mas tem pessoas que compram na Shopee. Então, a gente usa essas plataformas, seja Mercado Livre, seja Shopee, não é porque a gente é fã delas, não é porque a gente, ah, eu adoro o Mercado Livre, eu adoro a Shopee. Não, é porque a gente precisa dela pra vender um produto. Então, se você fica só focado no Mercado Livre, você acaba ficando refém somente das regras ali do Mercado Livre. Se o Mercado Livre, uma hora ou outra, não quer você ir mais lá, ou acontece alguma coisa, e aí? Então, por isso que é importante você também vender na Shopee. Não é porque a gente é fã dessas plataformas. Elas têm um monte de erro, um monte de defeito aí, e a gente tem que saber lidar com essas coisas que vão acontecendo, né? Então, olha só aqui o exemplo, ó. R$24,99 esse produto na Shopee. R$1.200 vendas. Nesse fornecedor dropshipping, você pode ver aqui, essa luminária, você vai pagar R$13. Rodrigo, dá pra ter lucro? Dá. Então, se a gente pegar aqui, ó, colocar aqui a extensão também, vou colocar aqui o custo do produto, que é R$13. Olha só, a gente clicando aqui fora, você vendendo como pessoa física ou como MEI, você tem um lucro aí de R$6,99. É um lucro alto? Não é alto, mas olha só, quase ali R$7 de lucro, você vendendo aí começando como pessoa física, como MEI, por exemplo, você não gasta com embalagem, não vai sair da sua casa. Então, mesmo que for um pouquinho mais baixo ainda do que isso, né, se você paga aí já, tem uma ME, quem sabe, paga aí o imposto, mesmo você começando aí, ó, com 4,5%, ainda vai sobrar no final algo em torno de R$5,87. Então, se a gente pegar aqui, ó, R$1.200 vendidos, digamos que fosse você aí, se fosse R$5,87, vezes aí R$1.200 vendas aproximadamente, algo em torno aí de R$7.000, tá? Vendendo esse produto aqui apenas. Claro que um vendedor não tem somente um produto, esse vendedor aqui, por exemplo, tem 106 produtos aqui, conforme você pode ver. Esse fornecedor aqui, eu já vou mostrar o site pra você, ele tem vários outros tipos de produtos aqui, ó. Esse fornecedor é o Majestic Club, tá? Você vai poder acessar aí depois o catálogo, o catálogo tá aqui, esse catálogo aqui, ele é de abril de 2023, você pode ver aqui que tem utilidades, tem várias outras coisas aqui, é um catálogo bem grande, tem aqui várias coisas, decoração, produtos de casa, cuidados pessoais, várias coisas aqui. O site do fornecedor é esse aqui, ó, majesticclub.com, nesse site você vai acessar aqui, vai ver aqui as informações, e aqui mais abaixo, você vem aqui, ó, em cima é melhor, catálogo de produtos. Você clica aqui, e aqui embaixo você coloca aqui o seu e-mail, e clica aqui na opção enviar. Quando você clicar em enviar, o catálogo, ele vai chegar lá no seu e-mail. Dá uma olhadinha também na caixa de spam, pode ser que caia lá por engano. Então, o fornecedor é esse aqui, maisestickclub.com, ele sim faz dropshipping, é o Team Mix não, mas esse aqui trabalha pela modalidade dropshipping nacional, onde você pode vender no mercado livre, na Shopee, Amazon, LX, loja virtual, enfim, onde você quiser, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, quer aprender mais, faça parte aí da nossa comunidade, um abraço e até o próximo vídeo.